Argentina. Início dos anos 30. O tango, uma das marcas da cultura platina, ganha popularidade nas vozes de Carlos Gardel, Agostin Magaldi e Azucena Maisani. Apesar disso, os tempos são difíceis. O país sente os fortes reflexos da depressão econômica mundial e o cenário político é bastante conturbado. É em meio a este cenário que, na pequena cidade de Vitória, próxima à capital Buenos Aires, nasce Domingo Alzugaray. Descendente de Bascos, ao longo de sua vida, vai revelar o DNA da comunicação que trazem suas veias. A paixão pelo papel e pela tinta, que nutre até os dias de hoje, marcou a juventude de Alzugaray. Aos 20 anos de idade, passa a protagonizar romances para as publicações da editora Abril, que César e Tivita, irmão mais velho de Victor Tivita, publicava em Buenos Aires. Domingo Alzugaray vem, então, ao Brasil para uma temporada de apenas seis meses. Mas seu envolvimento com o país cresce de tal forma que nunca mais retorna definitivamente para sua terra natal. A ousadia e o empreendedorismo levam Alzugaray a criar, no dia 2 de fevereiro de 1972, ao lado dos amigos Luiz Carta e Fabrício Fasano, a editora 3. As suas primeiras publicações são as revistas Planeta, Status e Repórter 3, além do Almanac Mundial. Em 1976, outra demonstração de coragem e ousadia. Desta vez, em parceria com Minocarta, Domingo funda a Encontro Editorial e lança a revista Isto É, publicação que logo se traduz em sucesso, junto ao público e à crítica. Três anos mais tarde, a dupla investe no audacioso projeto do Jornal da República. O regime logo trata de sufocar o projeto que tem vida curta. Diante das dificuldades, Mino e Domingo vendem a Isto É, a Gazeta Mercantil, para recuperá-la alguns anos depois, já dentro da editora 3 e relançá-la com a marca Isto É, Senhor. Com a saída de Minocarta, a empresa passa por uma reformulação e os títulos se diversificam. Surgem Isto É, Gente e Isto É, Dinheiro, que ao lado de Motor Show e Menu, são publicações de sucesso da editora. Domingo Alzugaray foi um precursor. Ele deu o primeiro passo para a expansão editorial do Brasil. Inovou, ousou, venceu desafios e fez sucessores que herdaram o seu DNA da comunicação. Seus filhos, Paula, publisher da revista Select, e Caco Alzugaray, que em maio de 2007, assumiu a função de presidente executivo da editora 3 e a responsabilidade de conduzir os destinos deste empreendimento. Caco Alzugaray iniciou sua carreira como assistente de redação na revista IPUS e passou por todos os departamentos da empresa até chegar à presidência. Com o dinamismo da juventude, competência profissional e o exemplo de empreendedorismo de seu pai, traçou novos caminhos para a editora 3, de olho na nova geração de consumidores, nos novos costumes e nas tendências da comunicação. Dá continuidade ao legado de seu pai com o olhar voltado para o futuro. Assim, permanece firme no propósito de ter, na atividade editorial, mais do que um negócio. Uma missão. Um objetivo de vida. O de transmitir informação e conhecimento sem os quais não se constrói uma sociedade e não se consolida uma nação. Pelas conquistas nesses mais de 60 anos de profissão e mais de três décadas da editora 3, a Mega Brasil Comunicação e os profissionais da comunicação corporativa concedem a Caco Alzugaray e Domingo Alzugaray o Prêmio Personalidade da Comunicação 2013.